Música E aí pessoal, estou aqui hoje com o Stenberg FS1A, integrante da série Forest. Ele é um modelo artístico construído com tampo, fundo e laterais em sapele, braço inato e escala em técnica wood. Suas tarrachas são blindadas e ele é equipado de fábrica com encordoamento 011. Seu pré-amplificador é o Stenberg SE50. É um instrumento muito bonito e de ótima sonoridade. Música 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 Música